Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cretões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Clique Total Crédito. É, Clique Total Crédito é o cartão Visa Internacional da Crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter um cartão aí internacional, sem unidade? Esse cartão aqui. Eu achei bonito o design do cartão, esse azul, né? Azul oceano, com essas listas, né? Bolinhas verde, florescente. Esse branco ficou bonito também aqui com o total. O chip, aquele chip grande. E o nome do cartão é o Clique Total Internacional Crédito Visa. Ele vem com a tecnologia Contacless por aproximação. Ele vem com a tecnologia do chip, dando maior segurança ao cartão. E você pode fazer compras com esse cartão nacional e internacional. Além disso, com o cartão Clique Crédito, você pode ficar com a noidade isenta através de gastos mensais. Vamos entender um pouquinho sobre este cartão e os benefícios que este cartão internacional classic tem pra você. Você pode fazer consulta de senha pelo SMS no aplicativo ou através do próprio aplicativo do Crédito. Desbloqueio do cartão, limite de crédito, acompanhe seus gastos mensais, navegação grátis, clube Crédits, fatura digital, chat no aplicativo da Crédits também. O cartão tem um limite à vista e um limite parcelado, tá certo? E você pode fazer o parcelamento que cabe no seu bolso. O Clique Total tem um limite diferenciado. Ele é mais alto para compras parceladas e você escolhe o que vai te atender melhor. Serviços digitais, resolva tudo online. E o Clube Crédits, vantagens com descontos diários. O cartão, você pode fazer saque também nos caixas internacionais e nacionais. E você observa que ele vem aqui com a tecnologia contact, até 100% de desconto, zero anuidade. Então, aqui nós temos que entender um pouquinho como funciona essa operação aí, tá bom? Como os demais cartões que hoje nós temos no mercado, que é por gastos mensais, o Clique Total Crédits também é dessa forma. Então, para gastos entre R$ 200 a R$ 399,99, será 50% o desconto da anuidade. E para gastos a partir de R$ 400, você isenta 100% a anuidade do cartão. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 19,99. No entanto, quando você contrata o cartão, eles te dão 3 meses de isenção na anuidade. A partir do mês seguinte, que será cobrada a anuidade, então você tem que gastar aquele mês, pelo menos, entre R$ 200 a R$ 399,99, para apresentar 50%, ou a partir de R$ 400,00 para não pagar a anuidade deste cartão. Não sei se você já conhece o nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal, altarendablog.com.br. Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês, clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Creds, ele tem uma conta digital, né? Então, através do aplicativo da Creds, você tem aí a possibilidade de ter o uso da sua conta digital e pagar faturas, entre outros mais, né? E aqui na Creds, você tem, por exemplo, o parcelamento Pix parcelado. Você tem aqui os seguros e assistência, pagar contas. Você tem que transferir, oferta do clube, recarga de celular, o chat. E tem aí o cartão Creds Clique Total, né? Também tem o limite à vista e o parcelado, tá bom? E aí nós temos aqui 10 indicações para pedir o cartão. E caso você queira pedir, precisa o nome e o celular, tá? Então, esse é o telefone do Edinho para você pedir para ele o contato. E o Edinho vai indicar vocês para Creds Total, até 10 colegas aí para indicação, tá bom? Junto ao Creds Total. E aí, caso você queira, essas são as possibilidades de ter o cartão Creds, tá? Também você pode ir nas lojas Creds e solicitar um código para verificar se há a possibilidade de pedir o cartão para você. Por ser um cartão Classic, ele carrega todos os benefícios da bandeira Visa Internacional, tá? E como ele tem dois limites, um limite à vista e um limite parcelado, o poder maior do cartão é o limite parcelado, tá? Você acaba comprando, você tem o maior poder de compra num limite parcelado ao invés do limite à vista, tá? A desvantagem do cartão é a anuidade que é alta, R$19,99 para esse cartão Classic Internacional. No entanto, se você gastar aí a partir de R$400,00 por mês, você não teria a anuidade dele, tá? Mesmo assim, pegando os seus próprios concorrentes, como por exemplo, o cartão SX do Santander, que é R$100,00 por mês ou duas chaves Pix, isenta anuidade, ou o próprio clique do Itaú Platinum, que não tem anuidade, entre outros cartões que não tem anuidade com a versão superior ao cartão, eu achei que a anuidade é alta perante ao que oferece o cartão para você. No entanto, para ele ter dois limites, um à vista e um parcelado, acaba ajudando também as pessoas a terem um limite maior, né? Então, também tem essa vantagem aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, de repente é o Creds, lançamento aqui, 100% digital e o cartão aqui pode ficar 100% sem anuidade também, aqui no canal Cartões de Crédito e Total Renda. Aqui da Creds eu tenho dois cartões, o PoloWare e também agora o Clique Total Visa da Creds, aqui no canal Cartões de Crédito e Total Renda. Vamos para os abraços, então? Francisco Matias, um grande abraço! Raílson Reis, um grande abraço! Ednardo Rodrigues, um grande abraço! Anderson Rodrigues, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto